Eu adoro o livro Eu consegui Parabéns Filha, eu preciso ir pra uma reunião agora Você pode cuidar do João Pedro pra mamãe, por favorzinho É claro, mamãe Ah, muito obrigada Divirtam-se, crianças Tchau Bem, João Pedro, vamos brincar de bola Eu adoro brincar de bola Agora já deu pra cima Ah, entendi, João Pedro Espera aí que eu vou preparar um anjinho Bem delicioso Tá bom, vou preparar Uma frutinha Nham, nham, nham E suquinhos Agora eu vou levar pro João Pedro João Pedro Eu trouxe o nosso lanchinho Ele não está aqui E agora? Já sei Eu sei que você está por aqui Ai, o João Pedro não está aqui Ai, o João Pedro não está aqui E agora eu perdi o João Pedro Já sei Ele deve estar aqui Muito engraçadinho, né, bebê João Pedro? Que peguei O bebê João Pedro não está aqui Ele está chorando Eu vou lá ajudar ele Minha, por que você está chorando? Porque o meu priminho bebê sumiu Não precisa chorar Eu vou te ajudar Vem comigo É sério? É sim É sim Epa, então vamos Pode entrar Ei, o que aconteceu? Sabe o que é, delegado? O meu priminho bebê JP Sumiu Isso mesmo, meu delegado Eu encontrei ela chorando Entendi Então vocês querem a minha ajuda Para encontrar o bebê JP? Exatamente isso, seu delegado Então vamos começar as buscas Hum... Esperem só um pouquinho Tudo pronto Agora está na hora de começar A nossa ação A nossa missão é encontrar o bebê JP E é isso que vamos fazer Toma Eu pra cá Ai, que lindo Vamos começar a busca João Pedro João Pedro Aqui não está Aqui também não Aqui também não está Nossa Você viu esse bebezinho a ti? Não, não Infelizmente eu não vi Nossa, eu vou deixar esse papel de mim Você E se você o encontrar Você liga nesse telefone Bem aqui Pode deixar Muito obrigada Tchau, moça Tchau, tchau Boa sorte Ei, menininho Você viu esse garotinho aqui? Não vi não Posso deixar esse papel com você? Cade que você encontra E ligue para esse número, por favor Ok Tchau Obrigada Ai, não encontramos o bebê João Pedro Calma, mocinha A gente vai conseguir encontrar ele Já sei Aonde foi que ele sumiu? Foi lá na brinquedoteca Então é pra lá que devemos ir Você pode me mostrar onde é que é? É, claro que sim, delegado Vamos Foi aqui, policiais Se o João Pedro sumiu Mas Você calculou em todos os lugares? É, claro Embaixo da mesa E Atrás das almofadas E ele não estava Oi, quem está aqui tão bocura? João Pedro Você estava aqui o tempo todo Sim, eu estava brincando João Pedro Eu estava muito preocupada com você Achei que você tivesse sumido Nós também achamos que você tinha sumido Mas que bom que a gente te encontrou E você está bem Mais uma missão cumprida Muito obrigada, policiais Beijo, beijo Tchau, tchau Eba